Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professora Michelle Amorim aqui para resolver mais uma operação com números decimais. Qual é o resultado de 0,9 por 0,08? E aí? Qual dessas aqui é a resposta certa? Resolve aí e deixa nos comentários qual é a resposta que você acha que é correta. Então, para resolver essa multiplicação, sei que muita gente já vai de cara aqui, já coloca ali, vou colocar o 0,8 em cima porque ele tem mais números, né? Vezes 0,9 já vem e faz a multiplicação aqui. 9 vezes 8, 72, não 7. 9 vezes 0, 0 mais 7, 7. 9 vezes 0, 0. O 0 aqui nem precisa multiplicar. E aí tem o 72, já vem aqui de cara e marca a letrada. Só que para fazer esse tipo de questão, gente, eu nem preciso fazer a multiplicação. Não preciso. Por quê? Lembrem sempre, para fazer multiplicação com números decimais, a gente vai fazer a multiplicação do número como se ele não tivesse vírgula. Então, na verdade, eu não estou fazendo 0,9, 0,08. Se eu ignoro as vírgulas para fazer a multiplicação, eu fico com 9 vezes 8, que é 72. Ah, Michelle, então pronto, 72, eu já tinha encontrado aqui a letra A. Só que depois que eu faço a multiplicação ignorando, eu estou ignorando as vírgulas. Eu não estou eliminando elas, tá? Depois que eu multiplico, eu vou colocar a vírgula. E aí, para colocar a vírgula, é só somar a quantidade de casas decimais. Aqui, deixa eu pegar o teu corpo, porque senão não vai ficar mais visível. Aqui, casas decimais, para quem não sabe, é os números que ficam à direita da vírgula, tá? Então, aqui tem uma casa decimal, aqui mais uma e aqui mais uma. Então, ao todo, eu tenho uma, duas, três casas decimais. Então, na minha resposta, eu preciso de três casas. Eu já tenho um, já tenho dois. Casas decimais, que são os números que ficam à direita da vírgula, tá? Então, eu não tenho que colocar um zero aqui, vai ficar 720. E não, isso aqui, lembra, é casas decimais. Então, eu vou contando para a esquerda. Então, aqui está colocando mais um número, tá? E aí, eu coloco um zero, porque eu tenho 72. Se eu colocar, eu vou ficar 720 e não tenho 72. E aí, a gente vai voltando, até porque eu preciso colocar a minha vírgula, certo? Não são casas decimais? Então, os números têm que estar à direita da minha vírgula. Claro que os números decimais não começam com vírgula. Eu acrescento um zerinho antes aqui. Então, a minha resposta é 0,072. Não precisa armar pontinha para resolver esse tipo de questão. Sabe por que ela sempre aparece? Porque muita gente não sabe disso. Que eu multiplico como se não tivesse a vírgula, depois é só contar as casas e colocar a vírgula. Então, pronto. Ignorando, 9,1872, preciso de três casas decimais. 1, 2, 3, coloca a vírgula, completa com zero. E agora sim, a gente vai correr para a questão certa. Que é letra C. 0,072. E aí, acertou essa multiplicação? Deixa aí nos comentários para mim, por favor. E já se inscreve no canal e comenta aí também, ó. Eu aprendi com amor. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. E aí, gente. E aí